E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lorde's Mobile, né? Então, eu estou fazendo aqui um vídeo por causa de uma coisa bem importante, que é esse aqui, Special One Plus One, ou Special 1 mais 1, né? Então, o que é que é esse Special 1 mais 1? Vamos abrir aqui, é quando você compra um baú, né? E você ganha outro de graça, então, cara, essa é a oportunidade de você melhorar alguns itens, né? Do seu jogo, principalmente o pack que eu mais recomendo pra vocês nesse evento é você comprar o pack de caça, né? O baú de caça, né? Então, eu vou coletar aqui o cupom Yeah! E isso só vale uma vez, tá? Então, se você quiser gastar dinheiro, pelo menos uma vez, né? Pega um baú que vale a pena, por exemplo, deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, aqui aparece, você tem que comprar aqueles que aparece, compre um e ganhe outro, que é esse pacote Esse eu acho, assim, mais ou menos É, ganha gemas e alguns aceleradores, mas eu achei mais ou menos, né? Esse aqui, Everlasting Treasure É, vamos dar uma olhada esse aqui Ah, esses tomados arcaicos e recursos Esse não vem com 1 mais 1, né? Esse aqui não vale a pena Esse também, ele não vem Então, não vale a pena Ó, esse vem, por exemplo, mas Olha o tanto de Pacotes que ele vem Ah, vem gemas Né? Um de cada monstro, né? Mas, é, não sei Esse também não gostei Mas é 4,90, mas não vem muita coisa Então, eu recomendo você pegar pelo menos um pack de De uns 20, 27 pra realmente valer o preço, né? Ó, super velho Vou comprar um, ganha outro Né? Esse aqui são recursos Aceleradores, eu achei mais ou menos 4,90, não, não vale a pena Ou esse aqui, Tokens Pra quem faz aquele labirinto, né? Isso eu também acho mais ou menos Comprar um, ganha outro Mas, ó, 109 É, praticamente que você tá Ganhando, né? Um a mais, né? Mais ou menos Esse aqui De gema Tomos arcaicos Ah Ó, baú de caça Mas ele vem 15 itens Alguns do Voodoo Xamãs É, esse aqui é mais ou menos também, né? Mas até que é Happy Hour Ó, vem vários aceleradores Esse até que vai Né? Esse até que vai Então você compra um E ganha outro Esse parece também ser interessante Você ganha a baú do campeão Olha os materiais aqui Então dá pra Não vem muita coisa, né? Baú do campeão é uma coisa cara Que também E fora que os 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 set também Eles Eles Como é que fala? Eles demandam muito Uma quantidade alta, né? Desses ingredientes, né? Então Eu acredito que Baú do campeão Por esse preço Até que vai, né? Ó, fora que ele também tem outros aqui, né? Outros baús aqui Mas Mesmo assim Acho que você não vai conseguir Melhorar muito Ou forjar, né? Os itens do campeão, né? Eu acho que 50 ainda é pouco Pra você melhorar alguma coisa Né? Esse talvez seria Seria interessante Mas Eu acredito que Você vai ter que botar muita grana Pra você melhorar O baú do campeão Né? O Sete de campeão, né? Esse É o que vale a pena Que é o baú de caça Por Por quê? Na minha conta principal Eu comprei uma Um baú E melhorou bastante, né? E se aqui Tipo Se eu comprar um Vai vir outro Então É praticamente Você tá comprando dois Então Se você for gastar dinheiro Gasta nesse Baú de caça O monstro Que não tão Não tão somente Vai ajudar você Né? Com ótimos itens Essas coisas Né? E caça monstros Um pouco mais fortes Né? Nível 2 Nível 3 E também vai tá ajudando A guilda Porque quanto mais itens Você Quanto mais monstros Você matar Mais a sua guilda Também Se beneficia Né? Então Se você for gastar Compre esse aqui Esse vai ser o baú Que eu vou comprar hoje Né? Tem esse aqui Outro massive discount Esse também é Um mais um Tem esses Esse daqui Também achei Mais ou menos Mais ou menos Esse aqui Baú da fortuna Esse também É um mais um Né? Ganhar Ó Esse aqui Hollystar Pra quem gosta De fazer esse aqui Hollystar Mas eu acho assim Mais ou menos Mais ou menos Double boot camp Esse aqui também Ganhar Comprar um Ganha outro Esse aqui é mais Trava não Nossa Meu computador Tá travando Então Esse aqui é Vem alguns Baus assim E alguns aceleradores De tropa Isso pra quem quiser Fazer tropa Mas como eu não Tô focado em tropa Esse aqui também Achei mais ou menos Materiais Nossa Esse aqui Compra um E ganha outro Vamos abrir aqui Esse aqui ó Nossa Ele vem Um de cada Itens Raros Né? De cada De cada monstro Nossa Velho 233 Ó Interessante Esse aqui Mas pô Gasta 110 Pau Velho Eu não tenho Essa grana Não E olha Que O máximo Que eu gastei Até agora Nesse jogo Foi Três reais Né? Um real Que eu gastei Comprando aquele O Cavaleiro Rosa Né? Bem 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 No começo Ah Esse aqui É mais ou menos Também E mais Dois reais Que eu usei Pra complementar Com o crédito Que eu já tinha Do Google Né? Respondendo Umas pesquisas Bestas Né? Aí eu consegui Gastar uns Três reais Né? No máximo Assim Dinheiro meu Mesmo Né? Esse aqui Também é pack De heroína Também Mais ou menos Né? Ó Ele só dá dez Então pra se melhorar Mesmo Você vai Precisar pelo menos Uns 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 trezentos Mais ou menos Né? Então Eu acho que não vale a pena Você ficar Pagando Pra comprar heróis Né? Esse aqui é outro herói Que também Mais ou menos Né? Você compra Ganhar O herói Aqui Ah Bom apetite Né? Pack Do bom apetite Também Você comprar Um ganha Outro O que mais? Esse aqui Joia de assalto É Esse aqui Também De joias É Até que vai Mas 110 pau É muito caro Tomos arcaicos Isso aqui Pra mim Assim Eu ainda Nem cheguei Né? Nas pesquisas Que demandam Tomos arcaicos Então Pra mim Isso aqui Também Mais ou menos O que mais? Esse aqui Ah É pra você Fazer a migração Né? Mais ou menos Eu não Vou migrar Fun travel O que que é isso? É Esse aqui Tem alguns pacotes Recursos E É Mais ou menos Esse aqui Esse também Ganho É De acelerador Mas cara Acelerador E alguns pacotes Mas 110 pau Eu não vou gastar 110 pau Isso é pra quem Tem dinheiro Né? Eu não gosto De ficar gastando Dinheiro em jogo Né? Esse aqui De Tapetes Né? Velocidades Botas Vamos ver Esse outro aqui Esse aqui De recursos Labirinto Elite Access É Oh Esse aqui É até que interessante Mas ó Quem Quem vai gastar 550 pau Nesse aqui? Eu Eu não vou fazer Isso aí não Super bônus Né? Alguns pacotes Assim Esse aqui É que vai O que mais? Bundle O que mais? Esse aqui É de Esse aqui Que é bem raro Também você conseguir E alguns Alguns baús Esse aqui Também Mais ou menos Vamos ver Esse aqui Também Vem alguns pacotes Alguns baús Né? De alguns monstros Host The sale Vamos ver Ah Gemas Estrelas sagradas Aceleradores É Gargantua Pra quem Quiser melhorar O gargantua Você vai ter Nossa 120 Esse aqui É bom pra você Melhorar talvez O seu set De cavalaria Então vai ser Ótimo pra talvez Você comprar um desse E melhorar bastante O seu set De cavalaria Tá? Que usa bastante Itens do gargantua Esse aqui Instant Pro É acelerador Né? E alguns baús De alguns monstros Né? Mais ou menos Ahm O que que é isso? Esse aqui também Aceleradores Também Alguns pacotes Mais 54 reais 55 reais Mais ou menos Ahm Vamos lá Esse aqui O que? Aceleradores Esse aqui Você consegue Bem Né? Talvez Acho que não vale a pena Você ficar gastando Noceros Talvez Noceros Também É até que Interessante Mas 55 reais São muito caro Ó De campeão 550 reais Aí Esse vale a pena Mas Pô É muita grana Né? É muita grana Tem que ter bala Na agulha Né? Pra comprar um desses E olha Comprando um É meio que Você tá ganhando outro Né? Você tem esse aqui Gift Shop Pra você poder Passar Sabe? Itens Pros Pros Caras Da sua Guilda Né? Ah Mas Ah Não sei Ah Acesso A labirinto Elite Né? Mas Meu 550 reais É muita grana Realmente Eu não gostaria Né? Esse aqui É de heroína Você ganha heroína E alguns recursos E alguns outros Baús Mais ou menos Isso se você quer heroína Né? Esse aqui Tapetes Aceleradores Botas Esse aqui Do Green Reaper Né? Da ceifadora Não, não é ceifadora É Green Reaper Acho que é ceifadora Winning Star Você ganha esse 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 monstro Né? Esse herói Ele tem construção Ah Esse aqui É mais pra infantaria Mas Eu não compro Heróis Esse aqui Petit The Devil Né? A diabinha Familiar Que eu também achei Mais ou menos O que que é isso? Aqui aparece Compre agora Mas não tem preço Ó Esse aqui São gemas Gemas Não sei pra que Alguém paga Ganha gema Eu não sei Acho que esse aqui É mais pra você Comprar Né? E passar Itens Para o pessoal Da sua guilda Dar esses baús Então é isso Aí vamos lá Eu vou fazer o seguinte Deixa eu Deixa eu ver Os Os baús Você vê que Ó Bônus chest É quando você ganha Quando o pessoal Comprar algum Baú E acaba distribuindo Pro pessoal Da guilda Então O pessoal tá comprando Tá aproveitando esse evento Então eu vejo que Muita gente tem Comprado Vários baús Porque essa é a oportunidade Né? Eu acredito que Vale a pena E outra Eu já tava querendo Já tava planejando Em comprar um baú De caça ao monstro Mas eu tava juntando Créditos Respondendo aquelas Pesquisas do Google Né? Se eu não me engano Acho que tava com uns Dez reais Né? Então só falta Junta mais alguns Uns Dezessete reais Para poder complementar E comprar o pack de caça Né? Mas já que tem esse evento Eu acho que eu vou ter que Reiterar Né? Vou ter que complementar Com o dinheiro real E de quebra Você acaba ganhando Outro Então eu acredito Que é uma boa oportunidade De De tá comprando Né? Então Vou fazer aqui A compra Desse Do baú De caça Né? E eu já volto Aqui pra vocês Tá? Então vamos lá Só um instante Cadê? Cadê o baú de caça? Ô Krukus Cadê? Ah esse aqui Monster Slayer Baú de caça Eu vou comprar Esse aqui Que vai vir 1200 Gemas Né? Esse aqui Né? Que ele vai dar 50 53 itens Né? Aleatórios Desses aqui E mais 53 de cada Cada Desses aqui Né? Então Vai dar pra melhorar Muito 10 mil de energia Recurso E esse aqui Pra o pessoal Da sua guilda Né? Então eu vou fazer A aquisição Né? Vamos comprar aqui E eu já Volto Eu vou usar o cupom Então Já volto Gente Alguns momentos Depois É pessoal Voltando aqui Depois que eu fiz as compras Né? Eu cortei Né? Porque Eu tinha que colocar os dados Do cartão de crédito Então Não dá Né? Então Fiz aqui a transação Né? Aí vocês podem ver Aparece que eu comprei Aparece que eu comprei Né? Que o pacote Né? Do Do baú de caça E vamos ver Ah! Aqui aparece que Eu Eu usei Né? Aquele cupom Né? Então ganhei mais um Então ganhei mais um Baú de caça Então ganhei Baú de caça Em dobro Né? E Outra coisa Depois que eu fiz a compra O próximo Baú de caça Ele sai por um preço Mais caro Deixa eu mostrar aqui Cadê? 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 Eu vi que ele aumentou De preço Aumentou por uns R$ 110,00 Mais ou menos Ó Depois que eu fiz a compra Agora o próximo É Quase R$ 110,00 Mas é lógico Ele Ele Vem bem mais itens Em vez de 53 Ele vem R$ 180,00 Então é quase uns Três vezes E meio Mais ou menos Três vezes Vinte e sete É Tá caro Velho Não vem 53 Uns três vezes e meio Então o check Tá custando o que? No máximo Uns R$ 90,00 Né? Mas os caras Já tão vendendo Por R$ 110,00 Então Tá caro Velho Na minha humilde opinião Né? Esse valor de R$ 110 Tá caro Porque se um pacote De R$ 27,00 Tá dando R$ 53,00 Né? Ó 53 100 150 Vai dar uns Três e três e meio R$ 27 R$ 27 Não Pera um pouco Você é três e meio Então É Tá mesmo preço Tá mesmo preço Tá Então isso aqui É pega trouxa Tá? Então o próximo Que você for comprar É R$ 110 Para quem comprou Primeira vez Mas é lógico Você Uma vez gasta Aquele Aquele cupom Né? Uma vez gasta Aquele cupom Você não pode usar A outra vez Né? Então Vou tá mostrando Aqui Né? Vamos abrir O baú Deixa eu ver Aqui Ó Eu dei aqui Com a compra Do meu pacote Acabei dando Esse Bônus Aqui pro pessoal Da guilda Então Todo pacote Que você compra Você acaba Dando Baús Assim Extra Pro pessoal Da guilda E fora Que Dá bem mais pontos Ó Dá 500 Aqui pra você O pack O nível Do presente Da guilda Né? Ó Quem gastou De 2 mil Nossa Deve ter gastado Deve ter comprado Um baú Assim bem Bem caro Né? Aí Que mais? Agora eu vou Abrir os Os baús De caça Vamos abrir Aqui os baús De caça É Vamos abrir Aqui Os primeiros Pera Vou abrir Os primeiros 5 Aí veio Esses itens Vamos abrir 10 Ó Veio Esses itens Aqui Nossa Veio joia Cara Joia No roxo Ainda Caralho Veio Vamos abrir Mais Mais 10 É Veio Itens Comuns Vamos abrir Mais 10 Mais alguns Itens Comuns Algumas Joias Vamos abrir 20 Vai Ó Agora Alguns itens Roxo Ou Lilá Sei lá Alguns itens Aqui Não comuns Raros Agora Vamos abrir De 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 10 Não De 20 Vai Alguns itens Raros Oh Preciso De Bastante Flame Cara Da última Vez Eu não Consegui Evoluir Tanto Né Porque Tava Faltando Esse Flame Né Mesmo Eu Fazendo Aquele Evento De Aniversário Da IgG Eu não Consegui Upar Nenhum Item Do Set De Caça Nossa Preciso De Flame Cara Não Tá Vindo Flame Caracos Últimos 10 Cara Não Veio Flame É Bom Esses foram Os itens Que eu recebi E agora Nós Vamos Melhorar O Nosso Set De Caça Nossa Tá Forjando Um Vou Dar Uma Acelerada Pronto Já Melhoramos O Nosso Sentinels Circlet Né Então Vamos lá Eu vou colocar Aqui Construction Speed Então Eu tenho Mais um Aqui O Anel Né No No Lendário Né É lendário Acho que é Lendário Né Pelo Acho que é Aí Deixa eu Usar Aqui O STA Os Vigs Né Do Familiar Ó Esse aqui Vai Vai Pra Vai Pra Dourado Né Então Agora O Próximo Vou Focar Na Rainha Das Neves Então Vou Gastar Aqui Os Vigs Pra Melhorar Rainha Das Neves Que É Bom Pra Quem For Usar Os Os Atiradores E Que Mais Sentinels Círculo Eu Melhorei Né Pra Dourado E Vamos Melhorar Aqui O Set Do Caça Ó Qual Que A gente Vai Melhorar Vou Melhorar Esse Aqui Vou Melhorar Esse Aqui Cadê Ó Azul Vou Melhorar Esse Aqui Pra Azul Cara Viu Pouco Desse Foguinho Eu Preciso Bastante Do Foguinho Eu Vou Melhorar Esse Pé Que Vai Dar Velocidade De Viagem Velocidade Máximo De Energia E Mais Dano 1,8 E Mais MP Então Vamos Melhorar Esse Aqui Também Eu Não Vou Dar Mas Dá Pra Melhorar Esse Também Mas Eu Preciso De Ele Pega 6 Desse Aqui Caraca Ele Pega Muito Mas Olha o Tanto Que Ele Dá De Dano E Fora Que Eu Preciso Ter Level 60 Então Isso Aqui Também Eu Vou Deixar Ele No Verde Porque Acho Que Mais Acredito Eu Então Eu Vou Melhorando Aqui O Meu Pacote O Meu Set De Caça Que Eu Vou Melhorar O Elmo Que Também Precisa De Bastante Foguinho Né Ah Não Cara Ó Esse Foguinho É A Coisa Mais Rara Que Tem Né Então Vai Gastar Bastante Desse Fogo Eu Vou Melhorar O Elmo Vou Melhorar O Armadura Também Cara Tá Pegando Muito Desse Aqui Caracos É É Fogo Né Nossa Pega Muito Véio Eu Vou Melhorar Esse Aqui Também Cadê 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 Esse Aqui Né Melhorar Nossa Pega Pega Muito Fogo Caraca Tinha Pelo menos Ter vindo Um Amarelo Pra Dar Uma Mega Melhorada Nesse Aqui Né Esse Vale A pena Porque Ele Dá Quase Dezenove A Mais De Dano Dezenove Dezenove É Dano Esse Aqui Também Eu Melhorei Né No Meu Na Minha Na Minha Secundária Né Aí É Isso Eu Vou Melhorando Aqui O Meu Set De Caça De Pouco Em Pouco Né Eu Não Vou Dar Uma Acelerada Nisso Aqui Não Vou Fazendo Assim De Pouco Em Pouco Eu Acredito Que Em Um Ou Dois Dias Eu Consiga Melhorar O Meu Set Né De Caça Eu Mostro Pra Vocês Como É Que Ficou O Depois Né De Melhorado Tá O Que Mais Deixa Colocar Aqui O 2 D Eu De Colocar O Familiar 2B Eu Cancela Isso Aqui Ó 1.002 Vou Cancelar Ó 1.818 Bem Mais Experiência Né Então Sempre Coloque 7 De Familiar Quando Você For Melhorar Os Seus Familiares Tá Então É Isso Eu Fiz Mais Esse Evento De Pacote Extra Que Você Comprar Um E Ganha Outro E Também A Evolução Do Meu Pack De Caça Do Meu Set De Caçador Tá Que Realmente Vai Ajudar Bastante Não Não Para Sua Evolução Tanto Também Para A Guilda Tá Então Espero Que Vocês Gostem Do Vídeo Deixe Seu Like Ou Dislike Comente Compartilhe E Se Inscreva No Canal Valeu